Levítico 19, a partir do versículo 11, a palavra do Senhor nos exorta. Olha só, não furtem, não roubem, não enganem uns aos outros, não minta, não oprima o teu próximo, não joguem injúrias contra o teu próximo e nem calunie o teu próximo. Eu entendo isso aqui um pouco a mais. Quantos de nós furtamos em nós mesmos a paz, a obediência à palavra? Olha, quantas vezes nós roubamos a presença do Senhor em nossas vidas quando nós falamos mal de alguém, quando nós oprimimos o próximo, quando nós julgamos o próximo, quando nós calunhamos o próximo, quando nós fazemos o mal, quando nós culpamos alguém sem ele ter culpa, quando nós queremos ser justiceiros. Eu vejo aqui que esse roubo não é só de coisas materiais, eu vejo que é da presença do Senhor em nossas vidas. Eu vejo que quantas vezes nós estamos aqui mentindo, sendo impostor de nós mesmos e dizendo, eu sirvo ao Senhor e falando mal do próximo. Eu vou à igreja e falando mal do pastor. Eu amo o Senhor, eu dizia, eu oferto. E você querendo o mal dos outros. Hoje o Senhor nos chama a sermos pequenos Cristo. Hoje o Senhor nos chama realmente ao chamado ao arrependimento, à paz, a sermos divulgadores da paz em Cristo Jesus, a espalharmos não a mentira, não o engano, não a injúria, e sim a paz, a verdade que é. O que você tem deixado ser roubado de você? O que você tem permitido que seja furtado de você? Foi a paz? Foi a mentira que te falaram e você se revoltou com alguém? Você colocou todas as suas expectativas em outra pessoa e com isso você tem perdido sua paz? O que tem lesado você? O que tem afastado você de Cristo? Hoje a pergunta é pra mim e pra você. O que você tem roubado? O que você tem julgado? O que você tem dito? Quais são as palavras precipitadas que você tem falado, meu irmão, minha irmã? Hoje o Senhor nos chama ao profundo arrependimento, à paz, ao equilíbrio, à razão. Hoje o Senhor nos chama a dizer não a essas coisas, porque essas coisas roubam Deus na nossa vida. A não oprimirmos o nosso próximo, a não julgarmos o nosso próximo, a não condenarmos ninguém. Amém? Toda vez que você sentir vontade de condenar alguém, diga, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me dá o teu caráter. A minha oração hoje é que você tenha o caráter de Jesus, que você tenha a paciência, a paz. Que o milagre de Deus possa estar dentro de você, da sua casa, da sua família. Coloque a mão no teu coração, meu irmão. Recebe a paz do Senhor. Recebe perdão de Deus. Recebe cura interior. Recebe libertação do Senhor na tua vida. Recebe hoje a paz que o mundo não pode te dar. Recebe o Espírito Santo sobre você hoje, onde você estiver. Recebe cura. Recebe salvação. Recebe o teu milagre. Eu profetizo que você e a sua casa vão servir ao Senhor. Eu profetizo a cura sobre você. Eu profetizo que os teus lábios serão santos. O teu coração será puro e as tuas mãos serão limpas. Porque só assim você verá Deus. Eu profetizo hoje que o Senhor te alcança nesse lugar e te abençoa. Tem vitória de Deus chegando nesse lugar. Tem libertação chegando nesse lugar. Oh, dá pra cheira e cai, sua linda. Tem cura nesse lugar. O Senhor está tirando pessoas aqui, que julgam pessoas. Hoje o Senhor está te libertando. Você crê? O Senhor está tirando dos seus lábios as palavras precipitadas. Me diz o Senhor nesse lugar, essa noite. Recebe. O Senhor está tirando a amargura, o ódio, a decepção. O Senhor está colocando hoje a paz dele sobre você. O Senhor está enxugando hoje os prantos aqui. O Senhor hoje está indo em corações que estão tristes, entristecidos, alma batida. O Senhor está curando nesse lugar. O Senhor está curando três pessoas de câncer nesta noite, nesse lugar. Recebe. O Senhor está tocando em famílias hoje nesse lugar. O Senhor.